Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Filho de Pietratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria começar aqui, lendo para vocês o texto de uma campanha que eu estou lançando, estou espalhando aqui pelos jornalistas americanos, jornalistas, formadores de opinião, políticos, intelectuais, etc., etc., a seguinte campanha, Ask John McCain, pergunte ao John McCain. Eu vou ler aqui o texto, eu vou ler primeiro no original inglês, depois eu traduzo para vocês. Talvez se tiver algum americano ouvindo, eu aproveite para entender. As a correspondent and weekly columnist for Brazilian newspapers, I have received tons of letters and phone calls from my readers, demanding an answer to this question. I don't know the answer. Only John McCain knows the answer. Only he can solve the most opaque, perhaps the most frightening, political mystery of the last few decades. Please help me to obtain from him the answer to this question. At this very moment, a man in the White House has opened access to all of America's military and diplomatic secrets, while his own life and career remain a locked secret for American citizens. Every American presidential candidate since George Washington has opened his private and professional documents to public scrutiny, making transparency, sincerity, and truthfulness the first duties of the American presidency. You follow their example. We know who you are because you showed us the document that provided proof for every step of your personal, professional, and political life. But who is Barack Hussein Obama? He does not allow anyone to see his original birth certificate, his school report, his medical records, his passport, the agenda of his meetings as a senator, the list of the clients of his law office, the roster of the mineral contributors to his electoral campaign, or even his doctoral thesis, so often alleged, ironically, to be proof of his high intellectual standards. Not even Lenin, Stalin, Hitler, or Mao were so obsessively secretive. Why did you accept this living pack of secrets, concealments, veils, and camouflage to pose as your normal and respectable opponent instead of demanding of him, as was your right and your duty, the same transparency the American people have required of every presidential candidate? Why should America reveal all her classified information to a man who will not make her privy to even trivial details of his life? Why did you, to your own detriment, help your adversely sell a political behavior that was obviously uncanny, abnormal, and threatening as normal, respectable, and safe? My readers in Latin America and your voters in the United States, thank you for your answer. Pergunta é o John McCain. Como correspondente e colunista semanal de jornais brasileiros, tenho recebido toneladas de cartas e telefonemas de meus leitores pedindo uma resposta a esta pergunta. Eu não sei a resposta. Só o John McCain sabe a resposta. Só ele pode resolver o mais opaco, talvez o mais ameaçador enigma político das últimas décadas. Please help me to obtain from him the answer to this question. Por favor, me ajude a obter dele a resposta a esta pergunta. Neste mesmo momento, um homem na Casa Branca tem acesso aberto a todos os segredos militares e diplomáticos da América, ao passo que sua própria vida e carreira permanece um segredo fechado para os cidadãos americanos. Todo candidato presidencial americano desde George Washington abriu os seus documentos privados e públicos, privados e profissionais ao escrutínio público, fazendo com que a transparência, a sinceridade e a veracidade se tornassem os primeiros deveres da presidência americana. Você seguiu o exemplo deles. Nós sabemos quem você é porque você nos mostrou os documentos que davam prova de todos os passos da sua vida pessoal, profissional e política. Mas quem é Barack Hussein Obama? Ele não deixa ninguém ver a sua certidão de nascimento original, o seu histórico escolar, os seus registros médicos, o seu passaporte, a agenda das suas audiências no Senado, a lista dos clientes do seu escritório da advocacia, o rol dos seus contribuintes menores da campanha eleitoral, ou mesmo a sua tese doutoral, que é tão frequentemente alegada, ironicamente, como uma prova de seus altos padrões intelectuais. Nem mesmo Lenin, Stalin, Hitler ou Mao foram tão obsessivamente secretivos. Por que você aceitou esse pacote vivente de segredos, ocultações, véus e camuflagem, posar-se como o seu oponente normal e respeitável, em vez de exigir dele, como era seu direito e seu dever, a mesma transparência que o povo americano se acostumou a exigir de todo candidato presidencial? Por que deveria a América revelar a sua informação secreta, classificada, a um homem que não deixa ela saber nem de detalhes triviais da sua vida? Por que você, em prejuízo próprio, ajudou o seu adversário a vender como normal e respeitável e seguro um comportamento político que era, obviamente, desconhecido, anormal e ameaçador? Os meus leitores na América Latina e os seus eleitores nos Estados Unidos agradecem pela resposta. Estamos espalhando isso aí. Se alguém encontrar o João Marquinhos, por favor, faça essa pergunta para ele. Está difícil de encontrá-lo agora, mas eu sei que se eu não encontrar até fevereiro, em fevereiro tem o CEPAC que eu encontro no Alto Conservador, e lá eu pego o velho e vou experimentar na parede com essa pergunta. Ele tem que dar uma explicação. Espera aí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Quem está na linha? E eu acho que dançou essa ligação. Mas olha aqui, esta eleição foi a coisa mais anormal de todos os tempos. E eu acho que não chega a ser uma eleição. Isso é um verdadeiro golpe de Estado, porque simplesmente não é possível que um sujeito candidato a presidência não apresente nenhum documento. Não é que ele não apresente, ele trancou, ele impõe segredo a tudo. Não se pode investigar nada, nada, nada da vida dele. Está certo? E a grande mídia, aliada ao Partido Democrático, impõe isso como se fosse uma situação normal. Quer dizer, se você faz a pergunta, ele não responde, você é racista! O que é isso? Quer dizer, não pode saber? Não tinha aquele negócio da televisão brasileira, o pobre do macaco dizendo, perguntar não ofende? Eu digo, eu estou aqui que nem o macaco dizendo, perguntar não ofende, pô. A gente só quer saber. eu não estou dizendo que o John McCain nasceu no Quênia, na Zâmbia, na Serra Leoa, no Planeta Marca e na puta que eu pariu. Eu não estou dizendo nada, eu só quero ver a porra do documento. Eu como jornalista quero ver, tenho o direito de ver. E a população americana desse país, quer dizer, eu como jornalista estrangeiro tenho o direito de exigir isso agora. Quanto mais o cidadão americano. Agora, por incrível que pareça, três tribunais já decretaram, já decidiram que o cidadão americano não tem o direito de fazer essa pergunta. Eu digo, mas como? Que porra, essa constituição diz que só um cidadão americano nasceu no território pode ser candidato à presidência. O senhor diz, ah, mas o John McCain nasceu no Panamá. Não, o John McCain nasceu numa base americana no Panamá que é território americano. Então, não tem nada que ver a história. Não tem nada que ver com isso. Agora, como a avó do Barack Obama disse duas vezes, ela disse para o telefone e disse numa entrevista que está no YouTube. Disse duas vezes que o homem nasceu lá e que ela viu que ela estava na sala de parto. Ora, porra, ele tem o direito de fazer a pergunta. deixa eu ver o documento. Não venham dizer que tem um documento que foi exposto na internet. Isso é uma coisa ao mesmo tempo de ignorante e mentiroso. Quer dizer, mentiroso, invente ignorante e compra. Ah, tem um documento que foi lá comprovado pelo site apartidário, supra-partidário fact-check. Primeiro, aquilo não é uma certidão de nascimento. Eu já vi uma certidão de nascimento americana completamente diferente daquilo. Aquilo é um atestado passado anos depois. a gente tem que ver a certidão original porque com aquele atestado verdinho você não tira uma carteira de motorista. Você não tira um passaporte. Quanto mais é um emprego. Ninguém aceita aquilo lá. Aquilo lá é um negócio só para constar, você está entendendo. Não tem valor jurídico nenhum. Então, precisa ver a certidão original que é a certidão emitida da primeira vez com todos os detalhes, a hora do nascimento, a assinatura do médico, todos os detalhes estão lá. Essa é a certidão do nascimento original. Essa é que o homem não mostra. Agora, pior ainda, pior que a pessoa veio nos esfregar aquele atestado verdinho na nossa cara dizendo, ah, mas o Fact Check comprovou, o Fact Check é uma organização superpartidária. Superpartidária é o caralho, o caralho, está ouvindo bem? O Fact Check pertence exatamente àquela ONG Chicago-Hannenberg Challenge que foi onde Obama trabalhou do lado do William Hayes. E a Chicago-Hannenberg Challenge é contribuída da campanha do Obama. Então, como é que é superpartidário, caralho? Outro dia, aquele mesmo Argemiro Ferreira, que é uma besta quadrada, já está insistindo de novo nessa mesma coisa. Então, até agora, que o homem já foi eleito, já está lá trocando beijinho com o Bush e tal, até agora não pode ver a porra da certidão. Não é só a certidão, são todos os documentos. Isso é um caso inédito na história humana. Eu imagino assim, Stalin mandando esconder o histórico escolar dele. Que coisa mais ridícula! Stalin jamais faria uma coisa dessa, nem Adolf Hitler, não existe esse nível de secretividade na política, nem nas ditaduras, quanto mais é uma democracia. Então, por que que o... Veja, se o McCain quisesse ganhar a eleição, era só ele, no primeiro debate, olha, está aqui meus documentos, eu estou provando que eu sou quem eu digo que sou, e você não, você está nos forçando, está nos impondo que nós temos de acreditar em você sob palavra, por fé, como se você fosse Jesus Cristo. Ele está reivindicando uma autoridade superior à de todos os presidentes americanos anteriores. Por que olha aqui, George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, John Kennedy, gente muito maior do que você, mostrava os documentos. Você que fica se fazendo aí de líder da comunidade negra, Dr. Martin Luther King, né? Se exige os documentos para ser pastor da igreja dele. Nunca escondeu nada. Por que que você esconde? Agora, o John McCain aceitou isso, e isso é uma conduta muito suspeita da parte do John McCain. Muitíssimo suspeito. E eu, cá entre nós, eu nunca confiei muito em John McCain. Por quê? Porque John McCain já tinha aprovado, como senador, projetos que agora estão aí, para voltar com Obama. Por exemplo, por exemplo, existe um projeto meio de controle estatal da internet, que é o mineiro dos olhos dos democráticos, e que no Brasil ele tem gente que quer fazer a mesma coisa. O John McCain aprovou isso aí. Como é que pode? E depois tem outra coisa também. o John McCain, eu sei que ele sempre cultivou, cortejou esse pessoal da esquerda. O John McCain nunca foi um conservador, ele é o que é chamado um liberal republican. Aqui, no Estado, liberal quer dizer que a esquerda diz. O John McCain é um liberal republican. Eu estava no CEPAC no ano passado, esse ano, quando escolheram o John McCain e foi anunciado lá no CEPAC. CEPAC eu encontro no alto conservador. Quando fala o nome do John McCain, todo mundo vai ou. Não tinha um conservador que quisesse o John McCain. É a ala esquerda do partido que queria. Então, nunca confiei muito. Agora, depois dessa conduta, eu estou mais desconfiado ainda. Não estou falando, não estou acusando o John McCain de coisa nenhuma. Está certo? Eu estou apenas dizendo. Ele deve uma resposta, deve a mim, a mim. Eu que sou repórter, sou jornalista estrangeiro, eu quero saber, porra. E tenho direito de saber. Quanto mais os eleitores dele. E esse pessoal que pagou o salário dele de senador todos esses anos. Agora, acontece que essa imposição do segredo, que é uma coisa de uma prepotência incomum. Sobretudo, é uma violência psicológica isso aí. Por quê? A maioria da população, a maioria da população, vamos dizer, acredita piamente que tudo do Obama é sabido, é conhecido. Eles nunca vão pensar em uma coisa dessa. Você acha que o eleitor comum, o cara lá do Alabama, de Idaho, do Utah, da Califórnia, está sabendo disso aí? Não está sabendo. Não está sabendo que a grande mídia ela mesmo ocultou e como bom ocultador ocultou a ocultação. Então, esse problema dos documentos jamais foi discutido pela grande mídia. É discutido no rádio. Quem sabe do problema fala. Agora, a grande mídia que posa como se fosse, vamos dizer, a suprema autoridade para separar a verdade do erro, ela, quando oculta o negócio, a coisa não está no noticiário, não está no mundo. Então, isso é uma fraude monstruosa. Claro que houve uma articulação entre as grandes empresas de mídia e o Partido Democrático. Isso é mais que, claro, não existe uma uniformidade na mentira, uma uniformidade espontânea na mentira, como houve, vamos dizer que, por exemplo, esse negócio de ocultar o foro de São Paulo por 16 anos, foi coincidência. Eu esqueci, o Estadão esqueceu, a Folha esqueceu, o Globo esqueceu, o Estado de Minas esqueceu, a TV Globo esqueceu, a TV Record esqueceu, a TV Bandeirante esqueceu, todo mundo esqueceu, olha que coincidência, que coisa maravilhosa. Ora, porra, os documentos do Obama também, não vai dizer, ah, o New York Times esqueceu, a CNN esqueceu, a NBC esqueceu, o Los Angeles Times esqueceu, o Washington Post esqueceu, todo mundo esqueceu, que porra é essa? Você está achando que eu sou idiota, porra? A resposta é sim, estão achando sim, estão achando que todos são idiotas, e de fato são idiotas mesmo. Quer dizer, quem vota no Sul e tem que saber nada dele é idiota agora. segundo aqui o Arnaldo Jabor, o Arnaldo Jabor é assim, ele não é, o Arnaldo Jabor não é burro, o Arnaldo Jabor é mentiroso, safado, ele sabe o que está fazendo. Ele pega os estereótipos de mídia como se fossem verdade absoluta e raciocina sempre a partir deles, quer dizer, usando como prova de mentira uma mentira anterior. Quer dizer, uma mentira anterior que pegou, então é o seguinte, você pode repetir, né? Porque está aqui, se Macken ganhar, o mundo vai piorar, né? E daí diz aqui, diz que o Macken representa a pior face da América, né? E o mundo psíquico do republicano. Já morei na Flórida, no interior da Flórida, nos gloriosos anos do Racine, sei do que fala, você não sabe a merda nenhuma, seu porra. Você não sabe é porra nenhuma. Quem fez a abolição da escravatura aqui foi o Partido Republicano, seu idiota. Onde é que você vem com essa ideia de ah, republicano é escravagista, republicano é racista, racista é o cu da sua mãe. Quer dizer, não é? Já ia chamar os outros racistas na casa do caralho, porra. Outra coisa, você diz, ah, o Macken é o queridinho das corporações. Ah, que engraçado, o queridinho das corporações conseguiu 834 milhões de dinheiro de campanha e o pobrezinho, o representante dos pobres oprimidos obteve 605 milhões. Ora, porra, Rockefeller não é corporação? George Soros não é corporação? Que porra, que mentira, idiota! Quem representa o interesse do grande capital aqui é Barack Hussein Obama e ele está lá por causa disso? Agora, você não estuda, você não sabe de nada, você fica em casa, está certo? Bebendo, punhetando, imaginando coisa, está entendendo? Eu só vim para te divertir e depois de manhã peido um artigo, porra! Arnaldo Jaborra, eu conheci você brevemente, o Bruno Toletino me apresentou você me internatório, você não era tão idiota assim, não, na época você estava até descobrindo alguma coisa, não sei o que aconteceu. Mas que idiota, quando fica velho, fica velho e idiota, pior ainda, né? Agora, ele fica chamando de idiota, os caras que votaram na eleição anterior dizendo que foi a maior fraude de todo o tempo, como fraude? O negócio passou pela Suprema Corte, passou por tudo que eu tenho escrutínio possível e a sentença da Suprema Corte foi definitiva, acabou, porra! Agora, aqui, falando em Suprema Corte, o Barack Obama tem até 1º de dezembro para explicar esse negócio do processo, o processo que estava ocorrendo lá na Pensilvânia que foi rejeitado pelo juiz. Agora, se recorrer à Suprema Corte, o Barack Obama tem que responder até 1º de dezembro. Vamos ver que se ele se me desconversa de novo apresenta a porra do documento. Alô, quem é? está me ouvindo? Alô? Alô? Não estou ouvindo nada. Esse telefone está horroroso. Hã? Fale mais alto. Alô? Alô? Alô, quem é? Luiz. Luiz, tudo bem? Fale bem alto. está falando do Rush Limbaugh. O Rush Limbaugh. Alô? Sim. Está me ouvindo? Sim, está falando do Rush Limbaugh. Sim. Rush Limbaugh. o Obama de meu presidente dos Estados Unidos. Está me ouvindo. Meu presidente do Obama é o presidente dos Estados Unidos. Pois é, ele foi eleito. Não foi empossado para todos os efeitos e é o presidente. Agora, o pessoal aqui está se apressando muito em aceitar o mandato dele como legítimo antes de ter esclarecido essa questão dos documentos. Porque se for provado, se tem, vamos dizer, mentira nesses documentos, se o que ele diz não corresponde aos documentos, seja de nascimento, seja de histórico escolar, qualquer outra coisa, então isso foi um estelionato de 603 milhões de dólares. Então não é que é para anular a eleição, é para anular a eleição, tirar o senhor de lá e mandar para a cadeia. Então precisa esclarecer isso aí. Agora, eu não estou ouvindo você falar, a sua voz está toda entrecortada, eu vou desligar e você liga de novo. Agora, enquanto isso, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Esta moda de governar mediante segredo já pegou, quer dizer, Obama criou um precedente, isso não foi criado assim, à toa não, isso foi planejado. Quer dizer, é como se dissesse, olha aqui, nós vamos fazer um negócio que agora nós vamos obrigar todo mundo a acreditar em nós sob a palavra, e quem não acreditar nós vamos chamar de racista, de bandido, de qualquer coisa. Então, nós nunca mais teremos que provar nada, quer dizer, a transparência acabou, fechou, para ver como esse precedente pegou, como quando começou o negócio da crise bancária aqui, o Federal Reserve disse que ia tratar do assunto com toda a transparência possível. agora, depois da eleição, o que ele está fazendo? Ele está se recusando a divulgar os nomes das pessoas que receberam, preste atenção, mais de 2 trilhões de dólares em empréstimos de emergência. 2 trilhões de dólares, está certo? Então, olha, esses empréstimos foram justamente a causa da crise, todo mundo sabe. por que o Federal Reserve não vai poder divulgar? Por quê? A maioria desses empréstimos foram obtidos por pressão de ONGs ativistas, está certo? Como, por exemplo, a Acorn, onde trabalhava o seu Barack Obama. Então, o que ele fazia? Ganhava votos na base de pegar o sujeito na rua e dizer, olha aqui, nós obtemos empréstimos bancários para você. Chega lá no banco, fazia uma manifestação na frente do banco, pressionava o gerente, intimidava todo mundo. E o gerente, coitado, tinha que dar empréstimos para quem, obviamente, não tinha condição de pagar. Foram dados milhões desses empréstimos, totalizando mais de 2 trilhões de dólares. Então, para saber o que aconteceu, tem que investigar. Agora, se der a lista, vai pegar mal para o seu Obama. Então, a lista também sumiu. Quer dizer, ninguém vai ficar sabendo quem pegou esses empréstimos. Então, daqui para a dia, ah, mais ainda, você quer saber? Vai lá no site da equipe de transição do Obama, acho que é Change.gov, Change.gov, tinha lá uma lista de 25 medidas que o Barack Obama prometia tomar. Como se fosse um resumo mais concreto do seu programa de governo. Isso esteve lá até agora, agora sumiu. Sumiu. quer dizer, isso aqui virou a terra do sumiço, porra. Some documento, some a lista dos empréstimos, agora sumiu a lista das providências que o Obama prometia tomar. Quer dizer, amanhã ele aparece lá com outra lista, ah, mudei de ideia. Muda de ideia, põe lá a nova lista e ninguém pode tentar conferir com a lista anterior, porque se você tentar fazer isso, você é racista. Quer dizer, o que é que há? Essa eleição foi toda na base do segredo, da mentira, da chantagem, da falsificação de títulos de eleitor que foram espadas milhões de títulos de eleitor falsos e veio esse merda desse Arnaldo Jabouro dizer que a eleição anterior foi a maior fraude da história. A maior fraude da história foi essa aqui. A simples vida de Barack Obama é todinha falsificada. Todinha, todinha, todinha. Pergunta para a população americana quem é Ray Lodinga, ninguém aqui sabe. Nunca deu na grande mídia, nunca deu na CNN, na NBC, no New York Times, que ainda em 2007, presta atenção, em 2007 estava lá Barack Obama no Quênia fazendo o discurso de palanque para eleger aquele filho da puta do Ray Lodinga que já tinha mandado matar mais de mil adversários políticos, queimando as casas dele até queimando a igreja com gente dentro. E o Obama estava lá no Quênia fazendo discurso para esse cara e arrumando dinheiro para ele. ninguém aqui sabe disso. Se o pessoal soubesse, eu ia votar nele, pô. Isso aí só circulou um pouco pela internet, talvez tenha alcançado umas 20, 30 milhões de pessoas, mas não afetou a eleição. Sobretudo onde o eleitorado que já está a favor do Obama, não tenta se informar dessas coisas. Não quer saber e não fica sabendo mesmo. Agora, é a mesma coisa que aconteceu no Brasil com o negócio do Foro de São Paulo. Agora, vocês aceitaram isso? No Brasil? Os americanos aceitaram o desconhecido Barack Obama aqui no nos Estados Unidos. Agora, tudo, apostando, tudo, 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 tudo na raça do sujeito. Ah, o sujeito é negro, então tem que votar nele senão você é racista. Eu digo, ah, caralho, queria um candidato negro, o meu candidato era muito mais preto que o dele. Se eu fosse um candidato americano, eu votaria Alan Keyes. Alan Keyes que foi o subsecretário do Estado do Ronald Reagan, que é o homem mais preparado político americano, mais preparado, mais culto, mais inteligente, mais honesto. Está certo? Alan Keyes nunca roubou um palito de fósforo. Está certo? E você ouvindo o sujeito falar, você vê que ele estudou os problemas profundamente. Ele não aposta na voz e no gesto e na programação neolinguística como Barack Obama, após o conhecimento que ele tem nos problemas. Ele não é um tipo fisicamente impressionante como Obama. Agora, preto por preto, ele é muito mais preto, é tão preto que é azul. O Barack Obama é apenas um médio a médio, está certo? É um mulatinho que nem você vê um montão no Brasil, que você pode olhar ele como branco ou como preto conforme você queira. Agora, o Alan Keyes, não. É preto venuíno, porra. Esse era o melhor candidato. jogaram o sujeito no lixo e pegaram esse merda desse Barack Obama. Agora, se a gente não gosta do Barack Obama... Ah, o Joe de Plummer. Joe de Plummer era eleitor do Alan Keyes. Ah, você quer votar naquele preto maldito? Então, você é um maldito racista branco. Esse é o raciocínio dos filhas das putas tipo o Anoel do Jabor. Alô, quem é? Olá, aqui é o Joel. Tudo bem? Tudo bem, Joel? Diga. Tudo, Joel? Está me ouvindo legal? Estou, perfeitamente. Tá bom, o Olavo é o seguinte, eu estou lendo aqui o seu artigo Mudando o Mundo para o Diário do Comércio. Você faz uma comparação aqui da ascensão do Obama com o Fórum de São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Foi a mesma coisa, quer dizer, o pessoal faz um acordo. Veja, existe uma coisa que a pessoa não sabe. Em geral, a opinião pública não julga as coisas pela gravidade objetiva dos problemas, mas pelo destaque que eles recebem na mídia. Porque a maior parte da pessoa não tem fonte direta de informação. Eu, como jornalista, como pesquisador, estou acostumado, eu vou até os documentos ordinários, até as fontes primárias. A população em si, você não pode ter milhões de pessoas fazendo isso. Aqui, acho que votaram 130 milhões de pessoas, você não pode ter 130 milhões de pessoas parando o serviço dela para fazer o meu serviço, o serviço do historiador, o serviço do jornalista, do pesquisador, que é averiguar a fonte primária. Então, o que? Eles contam com a mídia. Está certo? Muito bem. Acontece que a maior parte das pessoas não sabe que nos últimos 20 ou 30 anos houve uma concentração brutal da propriedade das empresas de mídia. Está tudo na mão desse meia dúzia de ricaço. Então, o que eles decidem é o que sai em todos os jornalistas do mundo. Então, o que é esse fenômeno? Antigamente, você tinha uma diversidade na mídia extraordinária. A casa do jornal tinha a sua opinião. Você chegava na França, tinha desde o Le Humanité, que era o jornal Liberation, que era o jornal maoísta, maoísta, até o Figaro, que era o jornal conservador. E tinha o jornal mais à direita do Figaro ainda. Agora, em Pastelotuta, tudo igual. Você não consegue distinguir o Le Humanité do Figaro. Está certo? Olavo, é por isso que você diz então que quando esses documentos ocultos aí virem à tona, vai haver uma certa indiferença na sociedade por causa da cobertura da mídia, então. Claro. O que você acha que vai acontecer quando sair à tona os documentos? Bom, se isto, se um tribunal decidir, então a mídia não pode fazer nada. Se um juiz do interior decidir, o Barack Obama vai ter que mostrar essas coisas. Agora, até o momento eles conseguiram contornar o negócio mediante um argumento capcioso, que é o de que eles estão julgando a coisa como processo civil apenas, foram ações civis, não foram abertas na Suprema Corte. Então, como processo civil, é como se fosse um processo por danos. Quer dizer, o sujeito diz, não, estou sendo prejudicado como eleitor porque o Obama não mostrou os documentos dele. E os juízes não estão aceitando esse argumento. Dizem, não, você não foi efetivamente prejudicado, você não é parte prejudicada. Só o partido, o adversário é que é parte prejudicada. Então, só o partido pode reivindicar isso aí. Tá certo? Agora, o partido não quer. Por quê? Porque já está tudo combinado. Você pensa que o Partido Republicano é o quê? Você pensa que aquilo é uma igreja? E aquilo são os doze apóstolos? Aquilo é um bando de filha da puta também, porra. Você está entendendo? Então, já está tudo combinado. Olha, você não mexe nisso. Você não viu o John McCain repetindo muitas vezes, não, meu adversário é um homem decente, respeitável. Como decente, respeitável, se esconde todos os documentos só por fazer isso, você já vê que é o trapaceiro. Trapaceiro é um arrogante prepotente. Por quê? ele exige que as pessoas acreditem nele sob palavra, não pode averiguar. A vida dele é ininvestigável, está bloqueada, é segredo de Estado. Quer dizer, ele agora, como presidente eleito, ele tem acesso a todos os segredos de Estado mais altos dos Estados Unidos, segredos militares, segredos diplomáticos, e ninguém tem acesso à vida dele. É um absurdo, é uma situação inteiramente absurda. Agora, o McCain aceitou isso aí, por isso é que eu estou lançando essa campanha. Ask John McCain, pergunta ao John McCain. ele tem que dar explicação, porra. Porque na verdade, isso aí, como de mancha de batom na cueca, não tem explicação. Agora, o fato é que agora o negócio está indo para a Suprema Corte, já tem a Suprema Corte Federal, está na Suprema Corte da Califórnia. Agora é a conversa diferente. Porque aí não é um processo civil, você não precisa ser um prejudicado para dizer isso. Já a questão substantiva, a matéria mesmo do processo, é mais importante do que isso aí. então, agora acontece que, enquanto a mídia era diversificada, a imagem do mundo que a mídia transmitia era toda quebrada, era toda incoerente, então o pessoal era obrigado a raciocinar. Agora não, agora a gente tem uma uniformidade mundial espantosa. É como se fosse uma pasta só. Vamos dizer, desde a China até o Paraguai, todos os jornais dizem a mesma coisa, todas as televisões dizem a mesma coisa. Então, isso dá uma impressão de credibilidade monstruosa. Quer dizer, o público não tem alternativa, você não tem a contradição para você pensar. Acabou a contradição, agora virou a mentira universalmente coerente. Então, é uma coisa absolutamente esmagadora. aqui nos Estados Unidos ainda resta o rádio, que é onde você tem divergência. Então, você vê os dois lados. Não é questão de fazer propaganda republicana, não. É questão de ter os dois lados. Está certo? Tendo os dois lados você é obrigado a pensar e averiguar qual que está dizendo a verdade. Agora, se todos dizem a mesma coisa, acabou. Agora, como aqui ainda tem o rádio, eles inventaram a tal da Fairness Doctrine, que é, vamos dizer, acabar com a independência do rádio mesmo. Daí fica tudo sob controle do governo. Estão fazendo um mini-socialismo aqui, né? Então, agora, esse negócio, esse segredo agora em cima dos dois trilhões de dólares, porra, o que é isso? É brincadeira? Quer dizer, todo mundo tem que trabalhar, pagar imposto, está certo? Para, esses seres das putas, fazer demagogia, e dar empréstimo para quem não pode pagar, e para quem não quer pagar, dar empréstimo para imigrante ilegal. Quer dizer, se revelar essa lista dos recebedores, vai haver cheio de rangerizantes, porque você vai ver que isso aí, vamos dizer, é um assalto monstruoso que estão fazendo, vamos dizer, ao dinheiro do contribuinte. E, sobretudo, quem está fazendo? Essas organizações, essas ONGs, elas criaram essa crise. Mas ainda, por que a crise foi anunciada no momento em que foi? Ora, é muito simples. Até setembro, estava John McCain à frente das pesquisas. Foi anunciada a crise, Barack Obama subiu. E o John McCain já sabia disso, ele já está lá, como dizem, está ganhando para perder, porra. Está mais do que claro, né? Alô? Alô, quem é? Alô? Alô? A sua ligação está a mesma coisa, a voz é entrecortada, está muito ruim. Não consigo escutar o que está falando. Então, agora aqui, enquanto isso, eu recebo aqui um e-mail da Pauline Prado Zimmerman, que está repassando a mensagem desesperada recebida do pastor Raj. Aqui é o Raj, seu amigo da Índia, pedindo sua gentil oração pela minha família e pelas igrejas no destino de Kandamal, urbano estado de Oriça, Índia, para informá-los sobre um terrível ataque às igrejas do nosso distrito. Quase todos os vilarejos cristãos foram destruídos, demolidos e queimados. Isso começou no dia 24 de agosto de 2008 e continua ainda de mal a pior. Mais de 100 cristãos mortos, entre eles cerca de 30 pastores, foram mortos de maneira brutal queimados vivos. ninguém sabe quantos estão desaparecidos. Olha aqui, não é só rezar, nós devemos rezar, claro, mas nós temos que alertar todo mundo porque isso aqui também não aparece na grande mídia. Olha aí, seus filhos da puta da Folha de São Paulo, do Estadão. A matança de cristãos é a maior constante, universal, há 20 anos e vocês não dizem uma palavra, pois de vez em quando publicam uma notinha como se fosse uma exceção. agora, vocês estão com o dog dos presos de Guantanamo, que é um hotel de cinco estrelas, onde só quem apanha são os guardas. É verdade, os caras batem nos guardas e o guarda não pode reagir porque senão o guarda é processado. Agora, vocês ficam chorando lágrimas por causa dos terroristas que estão presos em Guantanamo. Agora, matar cristão pode, por quê? Olha aqui, seu Otávio Frias, você gosta disso, você é anticristão, você quer acabar com o cristianismo, se matar todos, você não vai chorar uma lágrima, vai dar uma risadinha. Vocês todos são cínicos. Estão aqui, Paulino, fez muito bem de me passar essa mensagem. Alô, quem está na linha? Rapidinho, só te perguntar, você não acha que a crise foi criada para eleger o Obama? mas é claro é isso mesmo que eu estou dizendo. O Obama podia liberar empréstimo, agora ele cortou, cortou os empréstimos. Quem pode fazer, pode se fazer, não é? Pois é, enquanto ele se interessou para ele, a festa continuou. E o Obama foi um dos culpados por isso. Agora, você vê que tudo isso só é possível, essas grandes trapaços só são possíveis. por causa da uniformidade da mídia. É isso que nós temos que acabar, nós temos que entender. Jornalismo hoje virou crime organizado. Vocês que ainda estão no Brasil, enquanto estavam no Brasil, fiz o possível para tentar mobilizar as pessoas. Muito antes da eleição de Lula, eu já falava, está havendo uma uniformização esquerdista da mídia brasileira, nós temos que lutar contra isso. Procurei gente de político, procurei gente de força armada, gente de empresarial, ninguém quis saber porque é tudo um bando de cagão. Agora, daí a nação inteira é enganada com esse negócio do Foro de São Paulo, agora o homem já está no fim do segundo mandato, agora não há mais o que fazer, já querem dar até o terceiro mandato para ele ou para um sucessor dele, para outro, filha da puta, igual. o pessoal discutiu o Lula do ponto de vista ideológico. Ah, ele é muito esquerdista, ele é muito radical, mas escuta, ser esquerdista é radical, o direito que ele tem, o que não tem o direito é de tentar nos impor as suas políticas por meio fraudulento, como fizeram. Assim como o Obama, o pessoal discuta aqui a ideologia do Obama, eu estou cagando com a ideologia do Obama, eu quero ver se ele não nasce bem dele, porque se ele é esquerdista, marxista, ele que suba num palanque e prega a doutrina dele sinceramente e vamos ver se o pessoal escolhe isso, mas ele não faz isso. Quer dizer, o Obama tem a vida inteira a serviço do comunismo internacional. Daí chega na hora da eleição, ele pega a mão do discurso e começa lá, os founding fathers, a Bíblia, Jesus Cristo, e todo mundo idiota acredita nisso em vez de saber a biografia dele. Agora, a biografia não pode investigar, porra. Quer dizer, é disso que eu estou reclamando, ideologia, você tem direito olha, ninguém gosta mais desse negócio de debate aberto do que eu, eu sempre chamei meus adversários para debate, falam, vamos falar o português claro aqui e vamos ver se apresentam as suas razões e apresentam as minhas. Na verdade, fizeram um pouquinho, no começo apanharam para caralho, daí fugiram, nunca mais quiseram. O que é que eles fazem? Vão fazer fofoca de mim para os seus alunos na universidade. Instiga um bando de jovens idiotas contra mim, os caras ficam com horror, horror do Olavo. Olavo é um vampiro, Olavo quer nos matar, Olavo quer fazer, o holocausto. Bota um monte de merda na cabeça dos moleques e joga moleque contra mim, se esconde atrás de moleque. É isso que fazem todos. Alô? 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 Esse telefone está contra você, rapaz. Compra outro. Esse telefone é seu inimigo. Então, aqui, tem uma pergunta muito interessante. Rafael Guimarães pergunta. Há alguma possibilidade real de surgir um conflito entre as milícias patriotas que há nos Estados Unidos e o grupo de cidadãos em armas que o Obama deseja criar? Olha, há sim. Porque o Obama, menina dos olhos dele, o plano mais querido dele é a Força Civil de Segurança Nacional. Força Civil de Segurança Nacional. Acabo de escrever um artigo sobre isso para o digesto econômico. Se tiver tempo, eu leio uns pedaços para você nesse programa, mas eu vou só comentar uma coisa. Esse projeto, diz o Obama, precisamos de uma Força Civil de Segurança Pública com um orçamento igual ao deserto, marinha e aeronáutica. Agora, para que uma Força Imensa de Segurança Pública? Vai combater a imigração ilegal? Não, porque o Obama é a favor da anistia para os imigrantes ilegais. Vai combater o banditismo e, sobretudo, os crimes de ódio? Não, porque 85% dos crimes interraciais, crimes interraciais violentos, 85% são cometidos por negros contra os brancos. O Barack Obama vai botar mais negros na cadeia do que já tem? Ele não vai fazer isso porque não é louco. Então, atuar no exterior a Força de Segurança Nacional não pode. Então, só sobra o quê para ela? Perseguir as milícias patrióticas, perseguir organizações religiosas conservadoras, é para isso que vai fazer. E a turma já está treinada para isso, porque essa Força Civil de Segurança Nacional é uma extensão de uma ONG chamada Public Allies, que Obama e a mulher dele fundaram mais de 10 anos atrás para criar a militância para isso. Isso aí é a juventude nazista, é os balilas do fascismo, é a juventude comunista, quer dizer, é a guarda pretoriana do presidente da república para perseguir os seus inimigos políticos. Então, essa possibilidade de confronto, há, mas é claro que o próprio Obama, se puder contornar isso, ele vai contornar. O que ele vai fazer? Vai votar o desarmamento civil, desarma todo mundo. E daí não há conflito, daí não há guerra, há somente caçada ao coelho, só um lado dá tiro. É isso que pode acontecer se o pessoal bobear aqui. O negócio está bravo, não é? Vamos lá. Agora, aqui no Brasil, faz muito tempo que vocês estão se deixando enganar. Então, esse é o Tárcio Genro, dizendo que tortura é crime hediondo, crime inafiançável, e terrorismo também, mas que aquela merda toda que eles fizeram nos anos 60 não é terrorismo? Isso é só para quem não leu o pequeno manual do Guerrilleiro Urbano, do Macardo Marighella. Vai lá e vê. Se aquilo não é terrorismo, eu sou o Tárcio Genro. Tem alguém na linha, hein? Agora, aí no Brasil, vocês estão caindo na mesma coisa. Olha aqui. Carta do Clodo Alzer. O colunista Rogério César Leite, na Folha de São Paulo, afirmou que o Brasil errou ao adotar o padrão americano de televisionamento HD, cuja escolha deveria ter sido preterida em relação ao padrão japonês. O motivo está na possibilidade do sistema nipônico permitir conexão com canais públicos, podendo então submeter-se ao controle de uma agência reguladora. Ora, nós só obtemos, conseguimos furar um pouco o bloqueio de informações da grande mídia porque existe a internet. O sujeito que inventou a internet, o tal do, como é, Tim Berners-Lee, um dos motivos dele inventar, o sujeito que inventou o HTML, ele pensava na liberdade pública. Ele queria liberdade de informação. Ele teve um motivo moral, então, para inventar isso aí. Agora, isso aí já está sendo bloqueado, já está sendo boicotado. A internet é a última garantia da nossa liberdade de informação. Se os caras pegaram o controle da internet, daí acabou mesmo. Daí é o engodo universal, é a mentira universal. Então, é a situação apocalíptica descrita na Bíblia. Quer dizer, nós ainda não estamos sob o governo total do anticristo. Nós estamos apenas no que São Paulo Apóstolo chamava a idade das fábulas. Quer dizer, uma época em que as pessoas só acreditam em mentir. E já está assim. Se a gente acredita em Barack Obama, é evidentemente um trouxa. Porque nem Barack Obama acredita em Barack Obama. Se ele acreditasse nele mesmo, ele não ia esconder seus documentos. aqui também tem projeto de controle da internet. Controle da internet, controle do rádio. Quer dizer, a democracia, meu filho, terá sido um breve interregno de 200 anos na história universal da opressão. Quer dizer, a história humana é só opressão, tirania quase que o tempo todo. De vez em quando, ele tem um pouquinho de liberdade aqui e ali. Então, esses 200 anos de liberdade que estão nos Estados Unidos, o pessoal já está querendo acabar. Já se cansaram da liberdade. Estão querendo um chicote nas costas. Agora, esse negócio da crise, por exemplo, você vê que... que o pessoal exagera muito o noticiário da crise. alarmista. Alô, quem é? Alô? 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 Alô, quem é? Está me escutando, Alavo? Quem é? É que se chama? Sim, Cristiano de Campo Grande, tudo bem? Quem é? Cristiano de Campo Grande. Cristiano, tudo bem? Cristiano, tudo bem? Tudo bem, mas graças a Deus, eu consegui configurar aqui o meu computador para conseguir falar com você. No programa da semana passada, foi eu que tentei cair a linha. Alô, aqui no Mato Grosso do Sul, você está sabendo, eu mandei um e-mail para você de um terço do mapa do Mato Grosso do Sul para dar para a ONU para o PT e os iluminados. Está sabendo disso? Olha, que maravilha! Você vai dar mais um pedaço. É, meu filho, eu peço até um pouco de compreensão dos colegas que estão ligando. Vem. O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul é que toda a faixa de fronteira com o Paraguai é uma faixa de 250 quilômetros para dentro do Mato Grosso do Sul até a fronteira do Paraguai vai ser transformada em constelada nação indígena. E no lado, no outro lado do Paraguai, o Nubo, que eu chamo de louco, está tentando se expulsar através do MSP e da igreja os brasileiros que contaram a defesa da reforma agrária e quando teve reforma agrária na época da ditadura militar lá no Paraguai, o pessoal que queria reforma agrária vendeu as terras como fizeram para o Brasil e agora quer expulsar através de ataques de armas, de bombas, de fogos de artifício expulsaram os brasileiros de lá. Então o que vai acontecer? É que uma faixa de pelo menos uns passantes de largura com mais de 350 de comprimento no nível de brasileiro. No lado do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, são 26, 27 municípios que estaram efetivamente e todo mundo vai ter que sair de lá. E isso, com isso, vai sair do exército. Sai do exército, o que acontece? E teria que diminuir os primeiros pontinhos da grande taca bolivariana. Entende? E mais, o Marquinhos, o Geraldo Alckmin, dos Estados Unidos, perdeu, e o que acontece? Nós perdemos o risco para o Mato Grosso do Sul bloqueando essa palhaçada comunista que vem do governo brasileiro, da Bolívia, do Paraguai, da Venezuela e da Rússia. Porque o Medeiro Iberbe já falou que ele quer instalar uma militar na Bolívia para recuperar todo o tempo perdido que a Rússia não pôde aproveitar quando os Estados Unidos ajudam. Não sei se ajudou, mas só sei que o Che Guevara foi morto. E isso prova que a Rússia está ajudando o Che Guevara de alguma maneira para tomar o poder da Bolívia. Então as pessoas não se acham. Então o maior ponto de barreira contra o comunismo no centro do Mato Grosso do Sul está ficando mais conservador do país. E não é só isso. Tem uma faixa de mais de 200 quilômetros de comprimento e por mais de 100 de largura aqui no meio do Mato Grosso do Sul tem um bloco do Campo Grande que teremos aqui da Lona para afastar-se em Miranda. Vai virar o nome de meia dúzia de preço. Já entendi a sua denúncia importantíssima. agradeço demais. Eu estou tentando falar com a Roxana e com a Leila mas eu não consigo resposta porque vocês recebem muitos e-mails. O problema é o seguinte é o excesso de e-mails mas agora eu já estou alertado para isso sei da importância disso eu vou ler o seu e-mail no próximo programa. Sim. E você pode entrar lá no blog A Língua você pode entrar lá alíngua.blogspot.com para toda a tradução do caso lá tem todos os dados do Mato Grosso do Sul. se não aparecer na primeira página clica lá embaixo na postagem mais antiga que vai achar os mapas a tradução da portaria toda. E no Mato Grosso do Sul amanhã vai ter um protesto contra a comissão indígena safada que só coloca a gente lá do PT do PCdoB e da turma deles lá para decidir o que vai acontecer a consulta do nosso lado. No estado eu já falaram que roubaram um terço do Mato Grosso do Sul o espectáculo vai morrer fugirado e eu vou para que o Mato Grosso como você já meu Mato Grosso que foi derrubado porque vai dar um prazer do lado da Inglaterra. Porque o Mato Grosso do Sul não permite entender. Isso é muito mais que o Mato Grosso do Sul que o Mato Grosso do Sul porque ele está fazendo tudo o que o próprio Deus. A ligação do Cristiano ficou muito ruim não estava entendendo mais nada mas do que eu pude entender essa denúncia é importantíssima eu vou averiguar isso aí vocês fiquem certos de que toda a esquerda brasileira ela só subiu ao poder com a ajuda das grandes corporações globalistas dos grandes bancos grupos globalistas e ela subiu ao poder para dissolver a soberania nacional e formar aí essa república socialista latino-americana atendendo ao velho plano globalista traçado pelo tal do Morgenthal de criar o governo criar a união global através de sucessivas uniões regionais esse programa está sendo cumprido a risca e está sendo cumprido sempre na base da enganação sempre sob pretextos falsos nunca sendo sincero com a população e colocando os programas porque se colocar francamente o pessoal não vai aceitar então você tem que camuflar então legislar e governar mediante fraude se tornou o hábito universal e esforçado por esses George Soros Rockefeller Obama toda essa gente toda essa putada está certo e por enquanto a única fonte de informação como vocês estão vendo agora é a internet e isso os caras querem nos tomar até isto quer dizer nós estamos entrando em uma fase de ditadura mundial gente é a coisa mais grave da história humana e gente como Obama e Lula são servidores isto e todo mundo está aceitando todo mundo está abaixando a cabeça desistindo do maior bem que pode haver na sociedade humana que é a liberdade todo mundo está entregando está vendendo a liberdade em troca de promessas de dinheirinho o Obama disse aqui vou distribuir riqueza olha aqui gente o Obama no livro de memória dele ele fala da tia Zaytune foi com a tia Zaytune que eu aprendi a ser responsável pela família onde está a tia Zaytune agora morando em uma favela aqui nos Estados Unidos o irmão também deixou na miséria o outro tio também deixou na miséria quer dizer o cara não distribuiu riqueza nem para os parentes dele pega tudo para ele todo o dinheiro que ele recebeu da Econ que ele recebeu de Tony Russo que aliás era dinheiro do Saddam não sobrou nem um pouquinho para sustentar a tia velha pior o pessoal que trabalhou para a campanha do Obama está fazendo filho e protestando porque não receberam os seus salários o filho da puta não paga nem os seus empregados e diz que vai distribuir riqueza para todo mundo e o pessoal acredita num trapaceiro vigarista desse e só aí Arnaldo Jabor no Brasil lambendo o saco do Obama mas é uma coisa nojenta é uma coisa de viado isso é viadagem e falando aqui aqui tem aquele negócio o Reinaldo Azevedo comentou que Arnaldo Jabor disse que a Sarah Pena é a boceta de Pandora de onde vai abrir a boceta de Pandora e sair todos os males do universo você quer mal maior do que isso que já está acontecendo porra agora aqui por exemplo o Obama uma das primeiras coisas que ele vai fazer é suspender a campanha muito tímida aliás que o governo Bush fez em favor vamos dizer da abstinência sexual juvenil como meio de prevenir a AIDS e substituir acaba a campanha de abstinência que já era pouquinho e substitui pela aposta cega na camisinha no poder da camisinha ora o único país do mundo que está vencendo a AIDS é o Uganda que reduziu vamos dizer a taxa que era de mais de 30% reduziu para 10% essa que é campanha da abstinência dos jovens ó moleque tu vai quer comer a garota você quer dar o cu espera um pouco espera um pouco o controle você vai tocar essa punhetinha no banheiro e pronto eu digo ninguém jamais pegou AIDS tocando punheta não tem perigo o ministério da saúde brasileiro disse que o sujeito já tinha que tocar punheta com camisinha disseram isto eu inventei isso como piada eu uma vez falei para os meus alunos assim do jeito que o negócio está daqui a pouco vou distribuir camisinha para os masturbadores para eles não se contaminarem assim mesmo mas eu falei não passou dois anos aparecer um técnico do ministério da saúde dizendo não o masturbador tem que usar camisinha ele acostumando o que é isso quer dizer a piada vira realidade agora o Obama quer fazer isso aqui então o resultado a AIDS vai se entuplicar aqui nos Estados Unidos alô quem é está me ouvindo aí perfeitamente como é que está tudo bom aqui é o Marcos como é que anda Marcos tudo bem tudo ótimo tudo ótimo olavo o seguinte uma pergunta de repente para inspirar um pouco para o pessoal que está nos ouvindo aí não sei o que que pensa mas esses tempos eu estava ali fazendo aquelas dizemos uma questão da religião voltando a questão da reza e é assustador assustador como o amor divino nos apavora tanto fica nessa luta de tentar se entregar isso ou não então além também tem que enfrentar o mal então a minha pergunta é a seguinte e depois já sai desligo e dou tchau para o senhor Olavo a mística ela é dialética um abração para o senhor e Deus abençoe o senhor sofreria a sua família também por favor me repita eu perguntei se a mística ela é dialética um abraço para o senhor Olavo porque o objetivo da mística é chegar a um estado contemplativo onde não há mais propriamente pensamento só o que pode ser dialético é o pensamento agora na preparação para a vida mística pode haver um forte elemento dialético no aprendizado da doutrina claro que pode haver e tem que haver porque a mente humana funciona dialeticamente ela funciona por oposições se não tiver contraste a sua cabeça para não é isso então veja por exemplo quando você olha quando você percebe uma coisa você está olhando para uma pessoa está olhando para uma paisagem não há dialética não tem contraditório não tem um sim ou um não só tem a presença não é isso agora no pensamento é diferente o pensamento só pensa só consegue pensar por um contraste um sim com um não se não tem o contraditório a mente humana para agora os estados místicos não há dialética nele mas pode haver dialética na doutrina no aprendizado da doutrina agora antes que eu me esqueça antes que eu me esqueça vocês por favor deem uma olhada no artigo chamado democidio escrito j.r.dunn d-u-n-n-n no site www.americanthinker.com tá certo se quiser anotar o endereço americanthinker.com barra 2008 barra 10 barra democid d-e-m-o-c-i-d .html esse camarada mostra como essas políticas esquerdistas são responsáveis pela morte de milhões de pessoas por exemplo as políticas de proteção aos bandidos vocês tem ideia de quanto isso já matou no Brasil? vocês tem ideia de quanto a pessoa o estatuto da criança e do adolescente já matou? esse estatuto ele é um crime em si se vocês não se mobilizarem para a ação judicial contra as pessoas que fazem isso eles vão matar vocês e vão matar em nome da lei eles protegem tudo quanto é bandido protegem mesmo dão privilégios sociais ao bandido e você dizer que isso não fomenta o banditismo e que o banditismo não mata a pessoa como você vai negar uma coisa dessa? a relação de causa e efeito aí é óbvia é facílima de comprovar então ajuntem vocês sociólogos estatísticos estudiosos vejam a correlação entre o advento dessas legislações dessas modificações dessas medidas e o aumento do banditismo e em seguida processem esses filhos da puta usem os recursos que tem leiam esse artigo do J.R. e a semana que vem a gente comenta isso novamente agora o nosso tempo aqui já acabou já passou do nosso tempo então não dá pra falar mais nada vocês desculpem o que não deu pra falar eu ia falar um pouco mais do Arnaldo Jabor né mas não vai dar pra falar ele que fique lá com a boceta dele entendeu que arranja até a semana que vem muito obrigado e aí O que é isso?